Rápido, altamente competitivo e cada vez mais complexo. Vencer no mercado elétrico global de hoje é mais difícil do que nunca. As exigências flutuam, o custo das matérias-primas aumenta, os requisitos de sustentabilidade aumentam e os ciclos de vida dos produtos mais curtos exigem novos modelos e processos de negócio inovadores. A paisagem em constante evolução e a feroz concorrência dos grandes players globais está agora a forçar as empresas grossistas locais e regionais de média dimensão a adaptarem-se para sobreviverem. Assumir a liderança não só requer um vasto know-how regional, resistência sustentada, colaboração transfronteiriça e estratégias completamente diferentes, mas também estar na vanguarda das tecnologias futuras e da transformação digital. Como consórcios líderes mundiais, a Emelco capacita grossistas elétricos, independentes e fabricantes líderes para se manterem na linha da frente, agirem mais rapidamente e enfrentarem os mercados futuros juntos, alinhados para serem mais fortes. Os nossos membros ganham o poder de um grupo internacional, mais bem informados, melhor posicionados, mas assegurado a manter o seu património, identidade e flexibilidade, como sendo empresas familiares independentes de média dimensão. A partir da inteligência coletiva e do poder dos nossos membros, permitimos o acesso a um conhecimento aprofundado do mercado, a quadros comuns, estratégias conjuntas, boas práticas, acompanhamento de tendências e reforço dos pontos fortes da negociação internacional, a nível global, regional e local. Ajudamos a transformar a mentalidade dos nossos membros e fornecedores através da nossa abordagem local, fazê-los pensar globalmente e agir localmente. As ideias são validadas, experiências locais adquiridas são partilhadas, são construídas parcerias transfronteiriças sinérgicas fortes. Através do nosso programa de prémios a fornecedores, acompanhamos e avaliamos continuamente o progresso dos nossos fornecedores com métricas valiosas, fornecendo o feedback essencial e preciso sobre a sua progressão, os seus pontos fortes e fracos regionais, permitindo-lhes melhorar com sucesso o seu negócio. Os nossos membros têm acesso a referências, estatísticas de venda internacionais, informações de mercado e contactos de fornecedores e grossistas noutros territórios da Imelco, alargando o seu alcance a um melhor serviço aos clientes além fronteiras. As mais recentes inovações, tendências e ideias de negócio são trocadas. Experiência de projetos piloto de membros conjuntos, como a recente adoção bem-sucedida da plataforma de nuvem aberta MindSphere, fornece aos nossos membros métodos de negócio digitais validados altamente valiosos, posicionando os nossos membros para capturar as oportunidades profundas apresentadas pela transformação digital de hoje. A Imelco é o abre-portas, permitindo aos nossos membros explorar novos mercados locais, construindo confiança e fortes laços entre membros e fornecedores. Através da ação de marketing central, facilitamos o ambiente perfeito para que os nossos membros prosperem. Desde eventos de rede e workshops digitais, a campanhas de mediação e promoção global, os nossos membros estão preparados para o sucesso. À medida que continuamos a crescer e a reforçar a nossa posição, cresce também o sucesso individual dos nossos membros. Através da Imelco, os nossos empresários e principais fabricantes erguem-se juntos para serem os vencedores do amanhã. Legenda Adriana Zanotto